Muitos dos jogadores do Flamengo se tornaram ídolos por causa da garra, do fino trato com a bola e também porque passaram pelas mãos do comandante Flávio Costa. Antes de ser técnico, Flávio havia jogado pelo Flamengo e foi campeão em 1927. A formação militar deu a Flávio Costa o sentido da autoridade. Por causa dele, Flávio não admitia interferências. 31 de agosto, era uma noite, 31 de agosto de 1934. Eu fui chamado para vir para tomar posse do cargo de treinador do Flamengo. Quando tudo estava resolvido, o presidente me chamou. Ele era um sujeito vaidoso, ele não podia. Disse, olha, senhor Flávio, eu quero lhe avisar que eu fui contra a sua indicação. De nome do que quer lhe prevenir, não conte com o presidente do Flamengo, da coisa nenhuma. Que eu não quero saber que tem futebol no Flamengo. E eu disse a ele, presidente, eu não pedi para ser treinador do Flamengo? Eu não aceito ser treinador do Flamengo nessas condições e me admiro que eu tenha sido chamado em casa para vir aqui e ouvir uma grosseria deste quilate de sua parte. Boa noite, presidente. E viria as costas e saíram. É lógico que saiu muita gente comigo, né? Muita gente me despegaram, e acabaram me convencendo que eu tinha que aceitar que eu não precisava de família para nada.